Olá pessoal, meu nome é Luciane e bem-vindo à Varanda Flores e Jardins. Hoje eu estou aqui para falar da Sulpá, essa planta maravilhosa, bastante colorida, ganhando muito espaço no nosso paisagismo. É uma planta hívida das empates, porque foram 10 anos de pesquisa para desenvolver uma planta mais resistente ao sol. Esta planta, a floração dela dura de 2 a 3 dias. A sua rega tem que ser frequente, ela adora umidade, então a sua terra tem que estar sempre úmida. Por ser uma planta de cores variadas, fica maravilhoso em vasos, canteiros, porque plantadas todas misturadas, formam aquele lindo buquê no vaso, que fica maravilhoso. Tem que ser uma terra adubada, gosta de adubo orgânico, então humus, esterco. É uma planta de bastante florescimento, que pode estar plantando 9 mudas por metro quadrado, e assim vai formar lindos canteiros. Gostaram? Então dê um joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até mais para as próximas dicas. Gostaram? 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 Gostaram?